Os ritmos quentes de Badoxa invadiram o palco da Feira de São Mateus. Quisemos ver como é que os nossos visitantes se saíam no chuveiro. Eu gosto do teu jeito de agarrar, tens o poder de me fazer alucinar, tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar, não sei como podes duvidar.